Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peradores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. No teu santuário que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço, santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação. Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. O terço é presente de tua ternura, as mãos que o levam, são nossas, são duras. O homem rezando, se torna menino, que pode mudar do mundo destino. Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. O terço tem contas e é meditado, mas tu Mãe não contas o nosso pecado, convida a todos, o terço é do povo, só queres que o homem seja homem novo. Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. É tua escola, o terço ele é luz, ninguém como tu sabe mais de Jesus. O Santo Evangelho ensina de novo, teu terço é a Bíblia que Deus deu ao povo. Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Nas Ave Marias que aqui repetimos, falamos do amor que por te sentimos, com o terço na mão, em Santas Vigilhas, rezamos unidos as nossas famílias. Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ajuda esse mundo com o terço dos homens.